Três regras para uso de eletrônicos. Quando você for usar o eletrônico, afasta o máximo possível. Quando você coloca muito perto, a imagem cai atrás do olho e o olho faz um esforço para puxar para dentro dele. Ou seja, dá uma fadiga, um cansaço no final do dia. A cada duas horas, descansa os olhos, dez minutos. Descansar os olhos não é fechar os olhos, é ficar olhando para o infinito, lá para longe, para relaxar a musculatura. Quando for usar o eletrônico, abaixa um pouco a tela para a pálpebra ficar tampando um pouco e evitar a evaporação. Além disso tudo, que são as três dicas, ainda tem uma outra bem legal. A luz do ambiente deve ficar mais intensa que a luz da tela, para evitar o cansaço. Então, nada de chegar em casa, apagar as luzes e ficar vendo no escuro. Deixar a luz acesa ou com a pálpebra. Veja a vida com bons olhos.